Eu estou em Teresina, no Piauí, com muita felicidade, que lugar lindo eu vim entrevistar os entregadores, esse é o Rota 9, buscando passar por todo o Nordeste, fazendo um trabalho que nem a porcaria do governo consegue fazer, porque nós somos bravos, é de entregador para entregador, e eu estou com um brabo local, que é o Fabão Motovlog. Fabão, primeiro, pergunta rápida, quanto tempo nos aplicativos, meu parceiro? Então, cinco anos nos aplicativos. Quais aplicativos? Nós, iFood, Rappi, Uber, eu entrego, e delivery dos outros. Rappi, o cocô do cavalo do bandido, tem aqui? Tem, mas não tem, né, no caso, é porque não toca. Ah, então é a mesma merda de não ter nada, então tá bom demais. Vamos lá, qual o melhor horário de entrega no Piauí? No Piauí, o horário melhor de entrega é no horário de almoço, né, entre 10 e 2 da tarde. E, assim, 10 e 2 da tarde, aí raja pra caramba? Raja, e a noite também, a noite também é legal também. É isso aí, então vamos lá, um assunto global agora, alguns países já estão regulamentando, e tá pra chegar no Brasil, o governo quer regulamentar. Ouviu nove entregadores, nove caras da batalha, eu tô no ouvido, entendeu nada? O governo não entende nada. Quando eu falo de regulamentação, o que que vem na sua cabeça, meu parceiro? Merda, porque ninguém quer essa regulamentação do jeito que tá, porque o governo tem que perguntar pra nós, entregadores, que estamos na rua. O governo não sabe o que que a gente passa, eles tem que perguntar pra nós, entendeu? E é isso, rapaziada. Não precisa bater palma não, galera. Pô, pelo amor de Deus, deixa eu levar a entrevista. Vamos lá, aí eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Ouviu nove trabalhadores, eles deixaram as diretrizes completas. Pediram hora logada, o aplicativo fala hora trabalhada. Você entendeu hora logada e hora trabalhada? Dá o papo. Entendi, entendi, entendi. É hora logada e hora trabalhada. Infelizmente, né, a hora trabalhada não serve pra nós, porque a partir do momento que a gente liga o aplicativo, a gente já tá trabalhando pra eles. Como é que a gente vai ganhar só quando a gente tiver com o pedido na bag? A gente tem que ganhar por hora logada. É o que a gente quer. Uma sugestão na regulamentação, se você fosse o brabo, varinha mágica, vai ser assim, assado. O que de melhor você pediria numa boa regulamentação, na tua opinião? Rapaz, o principal, né, hora logada, no caso, né? Acredito que é o principal, o foco principal, hora logada. Eu ouvi, eu ouvi ministro do Lula falando que hora logada não passa. O cara parece um mágico, ele parece que sabe o futuro. Tem condições de passar, porque o que pede ali na hora logada é 280 reais por hora. Pra quem não tem férias, décimo terceiro, fundo de garantia, 280 reais não é muito. Eu costumo dizer que não é o aplicativo que paga isso, porque quem paga isso é o cliente, ou o cliente paga. Se o entregador, por exemplo, se fosse 30 reais, não fizesse 30 reais numa hora logada, fizesse 28, o aplicativo só ia pagar 2 reais do dinheiro dele, o resto é o cliente que paga. Se em uma hora o entregador fizesse 60 reais, ninguém pagava ninguém, 60 reais é do entregador. Não estaria bom assim, na tua opinião? Com certeza estaria bom, porque o principal de tudo, rapaziada, quem paga a taxa não é o aplicativo, quem paga é o cliente, porque ele quer ter aquele pedido na casa dele. Então ele tá pagando pelo aquele serviço. Então a gente quer, no caso, hora logada. O fato é, hora logada provavelmente realmente não vai vir. Tanto é que o governo pediu diretrizes da ANEA, e a gente já tá formando pra poder levar pro governo, pro governo aí tentar fazer uma regulamentação. Mas assim, tu acredita que o governo entenda do nosso corre? Com certeza ele não entende, porque primeiramente os caras nem escutaram a gente. E criaram uma PL pros motoristas, sem ouvir direitos dos motoristas, na qual nenhum motorista da Uber apoiou aquela PL. Foram pra rua, reclamaram e reabriram pra discussão. Ficaram 120 dias sentado lá discutindo, e fizeram uma porcaria de uma PL, e agora tiveram que reabrir novamente. Pra quem não sabe, era pra PL dos motoboys ser junto com a PL dos motoristas. A ANEA, que eu participo, não aceitou aquela PL, bateu o pé, porque não tinha hora logada. Mas a hora logada provavelmente não vai vir realmente, vai ser as diretrizes da ANEA, se é que eles vão seguir. Ele já falou que não acredita no corre, eu também não acredito que o governo entenda o nosso corre. Agora vamos um pouquinho pra operação dos aplicativos. Qual aplicativo que mais toca aqui em Piauí, em Teresina? iFood, é o que mais toca e o que mais tem demanda no caso, né? Então vamos lá, aqui tem planejamento de entregas? Tem não, e não quero que venha pra cá. Se vier planejamento de entregas aqui, o que você vai fazer junto com a tua galera? Eu, vou falar por mim, eu particularmente, não vou aderir ao planejamento, porque o planejamento é como se fosse um CLT, né? O aplicativo vai obrigar a gente a estar trabalhando pra ele naquele determinado horário que ele vai determinar pra gente. Seria uma OL disfarçada? Com certeza seria uma OL disfarçada, por isso, ó, zero pra planejamento. O que é isso, Mariana? Jesus! Jesus! O DJ tá dando mole aqui. Vamos lá, aqui tem OL essa merda ainda. Acabou, acabou, OL. Não tem mais, tudo novo aqui, hein? Todo mundo feliz? Todo mundo feliz aí, rapaziada? Não aceita... Vem cá. Então vamos lá, vamos lá. Score, a galera aqui curte o Score, reclama. Como é que tá o Score aqui? Então, tá meio dividido, né? Tem umas pessoas que reclamam, tem outras pessoas que acham bom, entendeu? A questão do Score, né? Fica meio dividido, né? Saúde da conta, chegou aqui? Não, chegou não. Saúde da conta não chegou aqui. Conhece, sabe explicar um pouquinho? O que você entende de saúde da conta? Chegou e saiu? Mas vai voltar, eles devem estar atualizando que a gente tá pedindo atualização, tem pouca informação. E aí, o que você sugeria pra colocar no saúde da conta pra galera, pra ficar mais, assim, mais visível pra galera entender um pouco melhor sobre saúde da conta? Saúde da conta do aplicativo, no caso, né? É, uma barrinha. Fica uma barrinha de saúde da conta, aí se for diminuindo, ele pode ser bloqueado. Ah, isso aí é inadmissível um negócio desse, porque o cara não pode ser bloqueado, pô. Entendeu? Saúde da conta, beleza. Vai mostrar o andamento, como é que tá a conta do cara, entendeu? Mas ser bloqueado, infelizmente, isso aí não pode acontecer com o entregador de jeito nenhum. É, eu gostei um pouquinho, um pouquinho, do saúde da conta, porque tem uma barra, saúde da conta está boa, se ela for diminuindo, você pode, de alguma forma, controlar alguma coisa que você tá fazendo errado. Lógico, dá uma visão de quê? Um pouco mais de escravidão, tem que se entregar mais. Mas, assim, quem não quer bloquear a conta, se guia por ali e acaba conseguindo controlar saúde bem, saúde regular. Esse é o objetivo. Tu entendeu assim? Entendi, tem. Então, vamos lá. Tem alguma coisa que aconteça aqui hoje, em Teresina, assim, que vocês não gostam, por nada? Vocês queriam que mudasse? Por quê? O que tem aqui que não... Rapaz, eu acho que, tipo assim, não tem. É uma coisa que não tem aqui em Teresina que eu queria que mudasse. Não tem ponto de apoio aqui em Teresina, infelizmente. É uma das poucas capitais que não tem um ponto de apoio pro cara tá carregando celular, tá bebendo água, tá deixando lá bag, é, fugindo da chuva, entendeu? Deixando lá bag pra tá descansando um pouco. Eu tenho uma observação pra fazer. Antes desse estado, é qual que eu não lembro? É, que é tanta correria. Fortaleza, no Ceará. Incrível. Você acredita que em Fortaleza tem quatro pontos de apoio? Maneirão. Acredito que você tá falando agora, você tá vindo de lá, né? Você sabia? Não, sabia, sabia. Que tinha quatro pontos de apoio? Não, sabia que tinha ponto de apoio lá. A quantidade eu não sabia, mas sabia que tinha lá. Aí, Fude, eu não sei se você vai me entender. Vamos lá, vou falar aqui. Chega a câmera aqui. Vou falar aqui bem pertinho pra você, Aí, Fude. Pra que quatro pontos de apoio em Fortaleza? Pra que? Não, é bom ter quatro pontos de apoio. Não dá pra negar. Mas por que quatro lá e nenhum no Piauí? Nenhum aqui? Por quê? Eu queria entender. Deixa eu ver se tá no meu bolso a resposta aqui. Não, não, meu bolso tá vazio. Tá ali o ponto de apoio ali, ó. Mostra ali o ponto de apoio. Tá aqui. Esse é o ponto de apoio. Ali o nosso ponto de apoio. O ponto de apoio deles é aqui no sol, é aqui no meio da galera. Chega pra trás aqui pra gente ficar perto do povo. Deixa eu ver pra cá, vem pra cá. Então, o que acontece? É incrível. Lá tem quatro pontos de apoio. No Rio de Janeiro o Fabão vai falar alguma coisa com o recadinho, vai pedir alguma coisa pra vocês. O que você pede, Fabão? Primeiramente, ponto de apoio, né? Urgente. Urgente, urgente pra ontem. Isso, hein? E outra coisa também que a gente estamos clamando aqui em Teresina é por promoção. Infelizmente, aqui em Teresina tá esquecido. Incentivo, Fabão. Incentivo não tem. Zero, zero, zero. Final de ano, só pra vocês terem uma ideia. Faça chuva, faça sal. Final de ano aí não teve nada. Zero de promoção. iFood, olha por nós porque aqui tem demanda também de vocês. Sim, olha só, Fabão. Tem um pedido que é especial do canal Ralfa MT. Eu tô na luta. Já vai fazer uns seis meses. Quando vier, pode jogar na minha conta. Vamos lá. Definir meu destino no iFood. Vocês gostariam que estivesse aqui? Era uma das... Olha, e o iFood iria ajudar nós grandemente com a questão dessa, né? Iria ajudar muito. Definir o destino. Você gostaria, irmão, de definir meu destino? Ótimo, ótimo, ótimo. Gostaria. Imagina só, o iFood te dá uma entrega aqui que te leva lá pra baixo. Aí depois outra que te leva mais longe ainda. Outra que te leva mais longe ainda. Aí você bota o endereço na tua casa e ele vai te dando entrega até você chegar na tua casa. Tu quer? Top. Concordo. Manda o iFood. Destino pra nós. Rápido, rápido. Quero o destino, iFood. Manda o destino pra nós. Rota o destino pra casa. Eu tô vendo isso diretamente com o presidente do iFood. Eu tenho contato dele. Ele era vice-presidente até semana passada. Agora ele é presidente do iFood, Diego Barreto. Fala, Diego Barreto. Defini meu destino. Diego Barreto, defina meu destino. Porque, mano, bag também só veio no começo da... Que o iFood, assim que o iFood chegou aqui, mandava um carro, bag pra trocar capa de chuva. Já tá... Depois que acabou a pandemia, nunca mais. Agora a gente tem que comprar no aplicativo. Mesmo tendo desconto, nem é todo mundo que compra. Também queremos as bags também. Capa de chuva, tem que mandar pra cá. Aqui tudo chega por útil quando já tem... Pronto, em Fortaleza, no Ceará, que tem ponto de apoio aqui, nunca chegou. E aí, vizinho da gente. Vizinho. 600 km só de distância. Aqui é muito quente, irmão, não é? Demais. Mas e a jaqueta do iFood aqui? Vocês iam gostar, jaqueta? Com certeza. Aqui faz 40 graus. Tu ia usar a jaqueta, irmão? À noite, à noite, à noite. Vem pra cá, vem pra cá. Porque pede a jaqueta, os caras mandam, aí chega aqui, ninguém usa o bagulho. À noite dá pra usar, à noite dá pra usar. Só dá pra usar ou à noite ou na chuva, ou na madruga, tá bom? Não existe inverno aqui, Teresina? Não, existe chuva, inverno. Chega pra cá. Esse menino aqui do exército, é sargento ou soldado? Soldado. Soldado, se você pudesse pedir uma coisa agora, o iFood vai fazer agora, você que manda no bagulho, o que você ia pedir, soldado? Pelo menos que ele mantesse promoção todo final de semana. Ele só olha pra São Paulo e esquece do Nordeste. Ele olha pro Rio também? É, ele olha pro Rio também. Se a lá ontem tinha promoção? E aqui nada, nada. Eu acho que ele tá tirando de novo e botando lá pra eles. Só pode. Não manda uma bagzinha pra nós, uma presença de bag. A última vez que fez bag, que ele mandou, tá com dois anos. A gente precisa, até pra divulgar eles mesmo. Ó, como ele é soldado, ele não tá pedindo, ele tá dando uma ordem. Vem cá, incentivo de quanto você gostaria aqui? No mínimo cinco. Ah, tá, o menino sabe pedir, sabe pedir. Ajudar. No mínimo cinco. E uma taxa de entrega mínima adequada, na tua opinião, soldado Nascimento? No mínimo sete, cinquenta, oito reais, que é pra ficar um pouco acima da gasolina pra gente poder lucrar, né? É isso aí. E qual é o seu nome, já que eu tô falando do Capitão Nascimento? É, sou conhecido como Nando. Ele é o Nando. Galera, esse foi o vídeo inteirizinho, né? Esse é o Rota 9, tá ligado? Vou falar uma parada pra vocês. Se for novo, se inscreva, deixa o like e compartilha. Quem falou que foi Alfa MT, tamo junto e... Acelera! 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 Legenda por Sônia Ruberti